A Advocacia-Geral da União defendeu o indulto concedido pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao deputado Daniel Silveira e afirmou que este não pode ser revisto por outros poderes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. A afirmação foi feita durante uma palestra para estudantes de uma universidade aqui da cidade de São Paulo. Sem citar diretamente o deputado Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a punição a quem defende a volta do AI-5 e ataques às instituições democráticas. Para o Presidente da República, Jair Bolsonaro, Daniel Silveira disse absurdos, mas o Supremo Tribunal Federal agiu além da conta. Nós vamos ouvir a declaração que o Bolsonaro fez sobre esse assunto agora. Está previsto na Constituição, é algo privativo do Presidente da República, é quando acontece injustiça, excesso ou por questão humanitária. Não se discute que houve um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser. Oito anos e nove meses de cadeia e regime fechado, perda de mandato, ineligibilidade e multa, houve um excesso. Eu não quero peitar o Supremo e dizer que eu sou mais importante, eu tenho mais coragem do que eles. Longe disso, eu duvido que, no fundo, né, nos executores, a grande maioria dos ministros, entendo que houve um excesso. Muito bem, gente, está aí a fala do Presidente da República. Hoje, pela manhã, há um jornalista justamente relatando essa questão do Supremo Tribunal Federal. E os marco antes do intervalo, a gente trouxe uma sonora do Presidente da República, justamente defendendo a graça que ele próprio concedeu ao deputado Daniel Silveira e, agora há pouco, a Advocacia-Geral da União se manifestou a respeito do caso, defendendo esse decreto. É, Paulo, esse é o tipo de coisa que, quando a gente estuda, pelo menos na faculdade de Direito, não tinha que ter polêmica sobre efeitos de uma graça que foi concedida dentro de uma competência privativa que a Constituição estabelece à Presidência da República. Agora, quando a gente começa a relativizar tudo, a flexibilizar aquilo que está taxativamente definido no texto constitucional, aí, de fato, a gente começa a se perguntar, né, poxa, será que isso daqui é um copo mesmo? Ou será que isso daqui é uma bola de futebol? Para um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem reiteradamente abusado do seu poder, pode ser um gafanhoto, pode ser uma bola de futebol, pode ser uma foice, um martelo, né, Piperno? Não sei se, por exemplo... Você tem uma série de coisas que podem ser atribuídas a um texto constitucional que é muito subjetivo, muito amplo, e naquilo que é objetivo, ele é violado. Qual a segurança jurídica que a gente tem hoje no Brasil, quando você tem a violação da literalidade da Constituição Federal, e pior até, né, se viola a Constituição Federal taxativamente assim, e é a legislação infraconstitucional, então? Desculpa, eu falei legislação federal. Se você viola a Constituição dessa forma, então a legislação infraconstitucional, eles fazem o jogo que eles quiserem. É muito ruim para a República você ter um questionamento e você ter o Alexandre de Moraes, numa palestra, na FAAP, fazendo discurso político sobre um caso que ainda está subjúdice, segundo ele mesmo, né? Eu acho que já deveria ter sido encerrado, considerando o decreto publicado pela Presidência da República. Mas ele ainda pediu para o advogado se manifestar sobre o decreto, ou seja, existe o trâmite ainda desse processo, dessa ação penal, e ele está falando sobre ela. Isso... Cadê o regimento interno da corte? Cadê? De novo, eu vou repetir. Alexandre de Moraes, você não respeita a liturgia do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Piperno, e essa fala do ministro Alexandre de Moraes de que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, o que você acha? Até brinquei com o Marco, isso é plágio, né? Eu falo sempre isso. Ah, com certeza. Certo. Essa frase eu repeti aqui umas 30 vezes. Ele com certeza deve ter. Claro, claro. Mas brincando aqui, eu acho que... Ele disse o óbvio. Uma coisa, e aí vamos lá repetir o exemplo que eu usei com o Marco hoje. Quer dizer, uma coisa... Vai reiterar o erro. O presidente Bolsonaro, lá no 7 de setembro, fala, ah, o ministro fulano de tal é um canalha. Então, se o ministro se sentir atingido, ele vai lá e... Processo do presidente, tome as medidas que ele julgue e as medidas legais e necessárias. Nesse caso, o presidente não está fazendo um ataque à corte. Ele está nominalmente atacando uma pessoa, um ministro. No caso do Daniel Silveira, não. Ele atacou a corte. É diferente. Agora, voltando ao que o presidente Bolsonaro disse, Paulo, eu já disse, porque todo mundo, grandes juristas já se manifestaram sobre isso. O presidente da República tem o poder discricionário para tomar essa atitude que Bolsonaro anunciou logo depois do julgamento. Isso, para mim, também é um assunto pacificado e encerrado. O que fica pendente é a questão da inegibilidade. Isso, vários ex-ministros do STF, ex-presidentes do STF, inclusive, dizem que uma coisa não anula a outra, mas isso vai ser decidido mais à frente lá pelo TSE. Só que aí eu estava pensando na ação do Mensalão. Você sabe por quê? A ação do Mensalão de 2012, a ação 470 lá e tal. No primeiro julgamento, todo mundo recebeu, enfim, o Zé Dirceu, o Roberto Jefferson, o Valdemar da Costa Neto, a turma do mal aí. Então, todos eles receberam mais de oito anos. Só que aí, seus advogados entraram com os embargos de declaração. E os embargos de declaração reduziram essas penas. A partir dos embargos de declaração, alguns foram aceitos e essas penas caíram para um pouco menos de oito anos. E, com isso, todo mundo saiu do regime fechado e foi para o semiaberto. Quer dizer, eu estou dizendo tudo isso por quê? É um tratado. Exatamente. Porque ainda cabem embargos de declaração. E o presidente da República poderia, por exemplo, ter esperado isso. Também é fato, de acordo com vários juristas, de que o Supremo pesou a mão na dosimetria. Só que os embargos de declaração, enfim, doutor Marco, também existem para isso. Serrão, quero ouvir uma análise sua justamente sobre esse posicionamento da Advocacia Geral da União. Correto. E o presidente Bolsonaro, quando ele deu a graça, ele deu exatamente para deixar todo mundo sem graça. Porque o objetivo qual era? O objetivo era dar o perdão ao Daniel Silveira. Acabou o processo. Deu o perdão, acabou o processo. Não tem mais essa história de não poder ser elegível. Essa história da não possibilidade do Daniel ser eleito entrou de gaiata aí na história desse processo. Que, repito, marcou Aurélio de Melo, que batizou, não sou eu. Esse é o inquérito do fim do mundo. Esse inquérito continua. É por isso que Alexandre de Moraes não para de falar dele. Inclusive fora do Supremo Tribunal Federal, no mundo acadêmico. Então, esse é o X do problema. Essa é a questão mais grave que tem que ser discutida. A liberdade de expressão realmente não pode ser confundida com a liberdade de agressão. Mas e quando é a juristocracia que agride a constitucionalidade? Como é que fica essa história, hein? Recorre-se a quem? Ao Papa? A Deus? Ao diabo? A quem? A quem que a gente recorre? Não tem a quem recorrer. Então, Jair Bolsonaro, quando ele utilizou esse instrumento da graça, ele reparou uma inconstitucionalidade que foi cometida com a anuência, a conivência da própria Câmara contra o artigo 53 da Constituição. Essa é a história real. O resto tudo é história derivada, boi tatá para boi dormir. Isso aí não leva a gente a nada. O ponto é, o Supremo tem que baixar a temperatura. Se o Supremo não acabar com esse inquérito do fim do mundo, dar um jeito e acabar com isso, eles vão acabar com o Brasil. É isso. Muito bem, são 5 horas e 53 minutos. Mota, por favor, eu queria uma avaliação sua, inclusive sobre uma aspas do presidente da República, que diz o seguinte, não quero peitar o Supremo. Isso é uma fala do Bolsonaro. Achei uma colocação excelente, Paulo. Uma mensagem de paz. Como o Serrão falou, a gente tem muitas coisas importantes para discutir, para fazer no Brasil, em vez de ficar patinando no mesmo lugar, rediscutindo coisas que já foram discutidas. Então, essa mensagem do presidente está clara. A defesa da liberdade de expressão, ela não depende da concordância com o que é expresso. Isso é uma coisa importante que é esquecido por muitos debatedores. Eu vejo, por exemplo, que o Piperno, às vezes, na sua indignação, que eu acho que ele tem razão, quando ele fica indignado, pode ficar indignado com as declarações do deputado Daniel, o presidente Bolsonaro comentou também isso. Muita gente não concorda. Eu não concordo com o que o deputado Daniel disse. Jamais diria o que ele disse, muito menos da forma com que ele disse. Mas isso é irrelevante para a questão da liberdade de expressão. Isso é irrelevante. Ou a gente concorda com isso, ou nós vamos ficar nesse debate a vida inteira, porque a liberdade de expressão depende do que é dito. Mas vamos só caminhar um momento por essa hipótese que o Piperno levantou. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Vamos imaginar por um momento que o deputado Daniel Silveira tenha agredido verbalmente. Ora, se você discute com um vizinho na sua garagem e o seu vizinho lhe agride, o seu vizinho machuca você, esse é um crime de lesões corporais leves. Se o seu vizinho for réu primário, ele se enquadra na Lei 9.099, que permite que a punição por esse crime seja transformada numa transação penal. Então o vizinho que te deu um soco, que te empurrou, que te machucou, ele vai pagar uma cesta básica, ele vai varrer um centro comunitário, ou ele vai levar uma bronca do juiz, ou assistir uma palestra, e ele está livre. Um vizinho que te agrediu fisicamente. O deputado que faz uma agressão verbal, assumindo que se tratou de uma agressão verbal, pega oito anos e nove meses de prisão. Isso lembra aquela famosa frase do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Quem lê o livro vai lembrar que os porcos lideraram a Revolução, ganharam a Revolução, prometendo igualdade para todos os bichos, mas quando os porcos chegaram ao poder, os porcos é que mandavam em todo mundo, e os outros bichos eles mandavam para o matadouro. Aí os bichos vieram perguntar aos porcos, mas porcos, vocês, durante a Revolução, vocês disseram que todos os bichos eram iguais? Como é que agora acontece isso? Aí os porcos respondem. Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que os outros. Muito bem. São 5 horas e 56 minutos. A gente está ao vivo aqui na Jovem Pan esta sexta-feira, buscando compreender um pouco dos próximos fatos e avanços aí dessa história de embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Piper, não me pediu a palavra. Não, eu vou concordar parcialmente com o Mota, até porque eu já dei um exemplo anterior aqui. Quando o presidente vai lá no 7 de setembro e chama o ministro do STF de canalha, a agressão verbal é individual. Então, se o ministro atingido julga que ele foi, de alguma forma, aviltado, ele vai lá e toma, então, as providências legais dele. O deputado, se ele chega e fala o Fábio Piper é um cabra safado, porque ele fala mal de mim, tem todo o direito de fazer isso. Aliás, nesse caso, inclusive, ele está acobertado até mesmo pela questão da imunidade parlamentar. Agora, quando o deputado, ou qualquer um, fala tem que fechar o Supremo, ou o outro fala, olha, tem que fechar o STF, porque essa corte é uma corte sem vergonha, então tem que fechar isso aí diferente. Olha só, peraí. Paulo, é inacreditável isso. O Piperno, ele quer estabelecer qual discurso pode ser feito e qual discurso não pode ser feito. Você não pode falar livremente. Olha, um ataque à instituição, o pessoal da própria Suprema Corte ataca a presidência da República o tempo todo. Não faz o menor sentido isso. O seu discurso, ele está correto no começo. Depois você perde toda a coerência, Piperno. É isso que não faz sentido. Olha, a regra é muito clara, não precisa nem chamar o VAR para o artigo 53 da Constituição, porque esse foi violado pelo Supremo, tá? Com a conivência de 364 imbecis da Câmara. Imbecis ou medroso. A regra é clara. É garantida total quaisquer declarações de parlamentares. O que o Daniel errou foi no conteúdo, errou, e da maneira como fez. Se ele tivesse feito aquela declaração no parlamento, a mesma, estava tudo dentro da regra do artigo 53, você odiou a declaração, a declaração é equivocada, mas ele teria o direito de falar e não poderia ser punido por isso. Esse é o ponto. O resto da conversa, bagulho do amigo.